Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today Começa agora Copascova e cararé, molecada Cala aí, moleque Esse animo aí, velho, acorda Não, pera aí, você está no canal do canal Ah, é que a gente, sabe, a gente queria gravar um videozinho legal aí pro seu canal, tá ligado? É Copascova e você não quer... É a minha permissão Você quer participar do bagulho? Que legal, né, eu sendo convidado pra participar de um video no meu canal É tipo isso mesmo, mano Pera, eu já sou de casa, né, mano? Não, meu, então valeu pra vocês Demorou, demorou, moleque, vamos aí E aí, galera, hoje vamos começar aqui com mais um video de Copa... Corote, moleque É, bem, né, Corote, é as copas, é as copas Mas deu pra entender Vamos, paixão, primeiro eu estou aqui com um cara da casa aqui já, né, que está sempre no canal, que é o Paulinho Bahia Estou aqui com um novo aqui, que é o Homem Macaco Aê, macaco E também tem todas essas aí, que apareceu no último video aí da nossa Copascova E também tem meu fio, acho que vai gravar Presença sempre Que nem eu Beleza, as regras vai ser assim como sempre Fez o gol, toma uma Quem tomou o gol Toma duas E no final, quem perdeu Toma a tira de airsoft, moleque Tira de airsoft Galera, a gente vai tirar aqui pra ver qual vai ser o primeiro Quem vai participar Dois ou um Dois ou um Agora, ó, como você vai participar, você, ele contraiu, você contraiu, você tira dois, caiu, eu vou receber Não, só vocês dois Par Ganhei, vai começar Então, então, antes de começar, cada um vai ter que tomar a dose, então Ai, 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 ai Chega Tá bom Vai logo É, não é na mola Ai, é água Agora eu, eu, eu Moleque, normal Eu tô que nem um cavalo Já que todo mundo já tomou já isso aí Nossa, que bom Agora é o seguinte É, agora os dois aqui vai começar Puta que eu pariu Começa, Láudara Vamos começar, molecada Vamos começar essa porra aí, velho Vamos começar É, qual que time você vai matar Vai escolher um time de vocês aí É, sem verdade aqui, meu canal É, porque o canal de homossexual é só no canal do Felipe Neto, tá Sai daquela viagem É, que ele gosta Tá, não é culpa sua Que ele gosta Vamos lá É, hoje em curso, vamos, é, pulando o jogo, né Que faz a formação Que é que você escolhe o Real Madrid Que? Ah, Real Madrid é bom Eu vou jogar Pai, eu vou torcer Mano, ali Ó, vamos fazer uma aposta aqui, ó Pra ficar legal, pra ficar legal o jogo Pra ficar legal o jogo Como é, as regras aqui Quem perder, toma um tiro A gente pode fazer uma aposta Quem que você acha que vai perder daqui Ó, se você escolher o Paulinho vai perder E o Paulinho não perde Você vai ter que tomar o tiro Mas ele também vai tomar Porque perdeu Não, ele vai tomar Eu escolho o... Ó, eu acho que o Deniso ganha Eu também acho que o Deniso ganha E começa Olha o que vai dar Ó, 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 ó Marcelo Ó, Marcelo Ixi Vamos botar daqui, moleque Pagou a roupa dormir, ó Soltou Ui Soltou Ai Ganhou, ganhou, ganhou Marcelo é fraco Ele é fraco Ó, gol Gol, gol Uuuuh Ô, mas o Cassias não aposentou, não? Tá o 16, né, meu filho? Ainda não A gente tem aposentado Ó, ó, moleque Ó, moleque Ai, não Ai, moleque Carrega a arminha Agora é depois que perde, né? Vai, nega Dei os tomar o pão de tomador 1, 2, 3 Bebe, 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 bebe Bebe, saca Cê sabe qual é o segredo? Parece que você tem lá de uma vez, mano Mostra pra ele, vai, vai, como que é? Ó, ó, botequeiro de jardim aqui Tem que ser misturado, sei lá, manter o baú Tem que ser mais rápido, né? Ah, meu amor, meu amor Para, negado Acha, acha, acha Ainda bem que você não tá na mão do mais, pessoal Mano, eu quase limitei, velho Meu Deus É, mano, eu não aguento Vira tudo Não desce De pirona, filho Ou perde Não desce Então já desiste Você vai tomar tiro Eu tomo um tiro Eu tomo um tiro Toma, filho da puta Ai, 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 arrombado Não bebe, tem que tomar tiro Então vai, galera, ó Ele não ganhou bebedura, não ganhou muito bom tiro Como vocês viram aí Então Toma, velho, que vai dar Dá um tiro no lugar Não tira, tadinho Tá, porra Caralho Ah, moleque É gol de novo Cadê? Meu Deus, o que que me deu? Sim, sim, não demorou Olha, né? Tá acabando, já Meu Deus do céu Vamos que vamos Agora gostei, negado Malu, vai sair com fumato Desgraçado, não morre Nossa Tem que cuspir Olha, pingando Então, deixa a arminha aqui Eu sou perigoso Vamos se ocupe ao jogo Ó, ó Isso foi pênalti Foi lindo Primeiro tempo Final de primeiro tempo Um a um Barcelona Real Madrid Foda O jogo tá difícil Deniz é difícil Ganhar deles Alguém responde uma coisa É, Nandinho Peraí Precisa empatar Os dois vêm Vem com uma tira Ó, ó, ó Goleiro Cacilha Sensacional 73 34 Olha, olha, olha Quem fez? Você? Foi eu É nóis E aí, garçom Que da hora Aí, ó Gatinho, mano Gatinho Perna lá na coxa Ai, filha da puta Vamos continuar, galera 87 minutos E aí, você tá ganhando E aí Tá no caso de um fim Daqui a pouco é eu e o O exército Segundo Continuando Tô ali Tô aqui vendo Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Entendeu Então é um tutorial Ali, ó De como ganhar dinheiro Acabou Acabou, moleque Agora vamos Calmin Sinto muito Você perdeu Você vai beber Mais um tiro Vai falar Dá o tiro Primeiro pra beber Depois Vamos pro tiro E pro bebe Ui Bebeu já? De verdade Bebeu, mano Então vai Vira as costas Não, vira as costas Ai Que foda Viserável, mano Acabei de mandar Hoje pra ela Pelo WhatsApp, cuzão Tá bom Diz pro meu vovó Diz pro seu Pelo WhatsApp, cuzão Diz pro meu vovó 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 Vai, vambora Eu vou com vitória Vou com vitória Como é cruzi? Bahia Como é que não dá Não Não É só vitória O que é que muda isso aqui Ô Ai, isso O que é que você quer? Quero Vai, sei lá Vai na liga B, B, V, A Só no cima Só fala merda Um lixo só no merda Tipo isso Agora eu contra o Hammer王 Vai, língua de passar imundo E aí Tomei um, vem graça Vai tomar mais sur Nossa, velho Por que, mano? Cachaça Pô, se eu tomar gol Você tomar uma cachaça No lugar Não, mas dá um pouco de alvo Lá tem dinheiro Não sei Triste, mano Velho, daí você não faz gol Nem aqui Nem na casa No caralho Você é muito duro, mano Você vai levar um pau Durante Isso não é, mano Eu vou tomar no jogo Eu vou tomar na porta Tá impedido Tá impedido Mano, eu vou Não tem lixo O lixo é só o clipe O lixo é só o clipe O lixo é só o clipe Por que, mesmo Bate na minha cabeça Cusado Você é um otaku, mano Você é um otaku, mano Você não é brasileiro É desclano É a mão da hora, velho Oitava série Primeiro O capeta Esse cara aqui, ó Desculpa aí, lixo Ele caiu a porra do jogo Você já ouviu do exército Muito esperto Toma, mano Cristiano Ronaldo Bebe, menino Aqui desconcertou, né Pode preparar pra mim, mano Caralho Caralho Esses maluco aí Do papo O goleiro, você arrombado Por que você uniu o goleiro, esse fuzão? Oitava do goleiro Ele ficou caindo, mano Morre, não Morre, não Mano, você é um otário Vamos lá, velho Caralho O Osésis tá ganhando do Landinho Dono do canal por 1x0 E ele tomou duas doses de cachaça aí, ó E tá mil graus Não, eu tô suavendo, eu tô suavendo Não, eu vi o quanto Eu tô mais de um grau É, não tô nem o grau, velho Não tô nem o grau A gente tá fugindo, mano Um Porra, mano Caralho, cachorro louco Acabou? Acabou Acabou o jogo, mano O bem é um pertinho Então eu não vou pra final Então eu não vou se ferrar Fuzinho Nossa, mano, para de ser burro, cara Só sabia que tinha a pílula Não, eu vou dar um tiro no seu pincel Ah, tá Ó, galera, ó Pertinho, beleza? Tudo bem? E aí, Daniel, você ganha dele? Você vai deixar baixo É nóis? Você vai ver a quantos, mandinho? Meu tá aqui já Você vai ver a quantos? É, tomando porra Então, dois? Não, só, eu tomo um gole e um tiro Espera aí Que é esse bagulho aqui, moleque Gente, diga, meu Tá doido, tá um monte Entra a caixão, meu Você quer pro número, né? Mas tá bebendo poeira Ó, galera, ó Tá cheio Chata Uau Agora eu vou tomar o tiro O tiro Acerta, moleque Aí você já pula Chegamos aqui na Estamos chegando a reta aqui no nosso vídeo Mas enfim, a final vai ser foda pra caramba Que time você está dentro do seu Eu estou com o Barcelona E você, Zéias? Real, né? Real Madrid Vermelhinho Vamos então? Isso Vamos que vamos Vamos começar a final desse Começar a Zéas Não é boa sorte pra você, moleque Boa sorte E eu vou ficar Começou o jogo, moleque Boa sorte pros dois Começou o jogo, moleque Vamos que vamos Barcelona e Real Madrid Quem você acha que vai ganhar a porra do jogo? Ah, meu parceiro aqui, moleque Pode confiar, galera O Denilson representa mesmo? Eita porra Mais Denilson Velho, eu não consegui nem vou pintar Mas ninguém ia ganhar a porra do jogo Vai ser virada, moleque Tá ligado, moleque Tá ligado, moleque? É, filho, beleza Eu também tenho que tomar uma, né? Ó, coca muito não que eu vou misturar Elaine, o Denilson, eu te amo Ele já falou pra mim aqui, hein? Caralho, jogadaça, hein, mano? Ô, Rosé, você nunca mais faz isso aí, velho Olha, assim, ele pagou de pegar aqui Mas tá bebendo Ah, tá bebendo, moleque Nilson Eu só confio em você, Nilson Vai, Denilson, moleque Tá churronato Quase, moleque Quase Vamos, vamos, vamos Galera, nova regra Quem perder vai tomar as cove com Maionese Com maionese, mulher, campeonato Um Guaraná com maionese, né? Um que é bom, um que é bom Um meu e um seu Eu vou ter Ó, caralho Caralho É novo Tira a mão daí Bebe essa porra, fi Mulher, que me desumou Bebe, viado Quem fez o golvinho, fez o golfone Bebe, menina Tem um moleque aqui, xará Vai, eu bebe tudo Vem essa porra aí, ó Falta mais Esse é dos meus, mulher Vai, 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 tá bom Vou colocar mais pro que já tinha Bebe que foi aqui embaixo Minhas mãos estão até formigando, churrono Ó Não golpe não Ó Ó Você postou em dor Aí Vai, 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 vai Passe o copo Pega no pão, não Depois não Vai, vai, vai Passe, vamos Não é que o Luis Suárez perdeu a bola e a interceptação. Tome ele contra ele aqui e me interceptado por quê? Por que Tocubara Chave? Chave... Chave faz uma jogadaça, mas acaba perdendo a bola. Que tocou se volta para ali ou não, é só a gente... Tocubara Suárez! GOOOOOOOL! É costoleiro, moleque! Velho! É um... É dois... Cheguei, cheguei. Você tá aqui que o Roberto não vai passar aqui. Vai, vamos continuar! Vai, vamos continuar! Vai, pode! Depois o Paulo em Bahia... Vai, De... Aí um aqui agora vai pro meu parceiro... Lucas, aqui ele tá... Vamos jogar aí, galera. Cês vai ver... Eu... E depois o que bosta aqui. Hehehehe... Beleza isso! Ele vai tomar um tiro. Vai, galera. O Zez arregou. Ele vai ter que tomar uma e um tiro. Não tem erro, só um... Pode começar a tomar, Fih. Vai, 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 vai! Eu vou tomar, Fih. Vou tomar um tiro em seguida, vai! Fechou. Vai roda que eu tô limando aqui, Fih. Vai roda que eu tô limando aqui, Fih. Vai roda! Vai marcando aí, galera. Pode começar o jogo. Vai marcando. Toma uma gole pra ter um pouquinho em dobro. Eu vou tomar pra ele. Ah... E aí, mano? Eu vou tomar uma coisa também. Peraí que eu vou armar as duas pra nós ver. Os caras... É só quero ver, né, galera? Ai! Caramba, minha mão, velho! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Aí, galera! Aqui, ó! Mestre o pico da criança! Fih. 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 Avou! Vamos logo terminar com isso e acabou. Item tamo junto, moleque. Vai pra lá, sua posição, xará! Ô Commander josére da puta, bravador! Vai, vai, agora, agora! Vou colocar mais pra trás daí! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Peraí que tá... Fiqueuffsé de gravar... Vila puta! Nem foi, nem foi, nem foi! Nem foi, nem foi, nem foi, nem foi. Nenh foi! Já vai, galera! Vai gravando! Ai! Execção, molecole! Duta puta! Oh, путâncio, mano, no seu cun, mano! Estão chegando aqui, ó, parça. Isso aí é pra lá, hein Dá um tchau aí, Lucas Galera, a gente já tá muito logo aqui, mano Tô bem blaze, cara Tá todo mundo aqui, dá um tchau todo mundo aí, mano Galera, se você gostou do vídeo Deixa o seu like aí, responsa, mano E tá tudo bem O bagulho é nóis e tamo aí na atividade Compartilha aí, mano Alô Olha o mercado, é nóis